Conhecer os solos como um componente do ambiente natural que deve ser compreendido como importante para o ecossistema terrestre, respeitando os organismos que nele vivem e dependem. O programa de extensão Solo na Escola quer trazer a experiência viva do conhecimento dos solos para a sala de aula, compartilhando novas formas didáticas para professores e alunos. O programa Solo na Escola é uma iniciativa que começou há 16 anos. Ele visa popularizar a ciência do solo na educação básica, no ensino superior, na educação técnica. Então o solo é um componente ambiental que muitas vezes a gente ignora ele. Então as vezes quando as pessoas pensam em ambientes, pensam em florestas, pensam em rios, pensam na fauna, mas raramente pensam no solo. Eu até brinco que normalmente a gente fala até meio ambiente porque é só a metade de cima e a metade de baixo a gente não considera. A intenção aqui é mostrar assim, mesmo nós na cidade, a gente vê a importância da proteção da cobertura do solo. Porque se não tiver essa cobertura, o impacto da gota da chuva, a própria chuva, o pisoteio vai comprometer as funções que a gente precisa que o solo desenvolva no nosso dia a dia. Que é filtro, por exemplo. O solo é responsável por filtrar todos os elementos e metais, por exemplo, que vem junto com a chuva, que vem junto com algum resíduo que a gente coloque sobre a superfície do solo. Então a ideia do programa é mostrar que o solo também faz parte do ambiente, que ele deve ser também abordado de maneira adequada na educação básica, principalmente. Então nós estamos aqui numa oficina sobre as funções do solo. A intenção é a gente mostrar várias propriedades e funções do solo no nosso dia a dia. Então a gente tem aqui numa primeira mesa a erosão do solo. A gente tem então um solo coberto com grama, o solo coberto só com folhas e solo descoberto. E a gente então, sabendo disso, a gente tem condições de judiar um pouquinho mais de um tipo de solo do que de outro. Então isso é muito importante para a gente saber, para poder ver como manejar esse solo. A gente vê que muitos livros da educação básica, do ensino fundamental, ensino médio, abordam o solo de maneira equivocada, ou abordam o solo apenas de maneira rural, sem considerar que ele também existe na área urbana. Às vezes abordando aspectos de solos que ocorrem em solos de outras regiões que não das nossas regiões aqui do Brasil. Então às vezes falam de solos da Europa, dos Estados Unidos e não falam de solos brasileiros. Então a intenção do projeto é tentar ajudar a mudar esse quadro. O foco é muito para professores, professores que trabalham com crianças da educação básica. E esse foco tem de reconhecer as funções do solo no nosso ambiente, para que a gente possa conservar, preservar no nosso dia a dia. E esse foco tem de reconhecer as funções da educação básica. E esse foco tem de reconhecer as funções da educação básica. E esse foco tem de reconhecer as funções da educação básica.